Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje é um dia bem especial pra mim, o nascimento do meu filho. Já tinha comentado com vocês que eu ia ser papai de novo. E hoje, gente, nasceu o meu filho, tô super feliz. E pra comemorar esse dia, eu trouxe uma receitinha em primeira mão pra vocês. Sabe o que eu vou te ensinar a fazer hoje? Essa deliciosa empadinha. Uma empadinha super prática e bem simplesinha de fazer. A melhor empadinha que você vai encontrar aqui na internet e o jeito mais simples de fazer a empada. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E vamos comemorar, gente, fazendo uma deliciosa empada. E vamos lá pro vídeo. No bowl eu vou adicionar 400 ml de leite morno. Dois ovos. 20 gramas de sal. 250 gramas de margarina. Olha só, gente, acabei de colocar essa margarina no potinho. O sol tá tão quente que ela já até derreteu. E vamos adicionar 15 gramas de fermento químico. O que é o fermento químico, gente? É um fermento em pó para bolo. Com o sino de um fuê ou uma colher, vamos misturar muito bem. E colocar o último ingrediente, a farinha de trigo. É uma receitinha super simples de fazer. Vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos até obter o ponto da massa. Já já eu mostro pra vocês qual que é o ponto, né, gente? É uma receitinha super fácil. Quem fizer essa receita, pode ter certeza. Você vai acertar de primeira. Terminei de dar o ponto na massa. E eu gastei aqui 1 kg de farinha de trigo. E olha só o ponto que essa massa vai ficar, gente. Uma massa super macia. Vai facilitar bastante pra abrir no rolo. E um detalhe bem importante que vocês vão gostar. Essa massa não precisa sovar. Mistura muito bem. Formou essa massinha, beleza. Vamos cobrir com um pano de prato. E agora eu vou te ensinar a preparar o melhor recheio de empadinha. Vamos lá aprender a fazer um recheio de empadinha? Vamos começar com 700 gramas de frango temperado. 250 gramas de calabresa. Tô utilizando calabresa defumada pra deixar esse recheio mais saboroso. 6 tomates picados sem semente. 1 caixinha de milho em conserva. 200 gramas de presunto. 250 gramas de mussarela. Salsinha e cebolinha a gosto. E o que não pode faltar, uma pitadinha de mestre de orégano. Vai dar aquele sabor especial pro nosso recheião. Tava quase esquecendo, gente. Pra dar o ponto, eu vou utilizar requeijão. Ele ajuda a dar liga no recheio. Não tem aqui uma quantidade específica pra falar pra vocês. Mas é só misturar. Você viu que vai formar assim, tipo uma massinha? Esse é o ponto ideal. Mistura muito bem. E tá pronto o recheio maravilhoso. Recheio pronto. E olha só, gente. Que recheio mais lindo. Sobre a liga que eu falei pra vocês, é isso aqui. Vocês podem observar que o recheio tá bem juntinho. Ele não tá mais espalhado. Isso aqui que é a liga do requeijão. Você vai adicionando uns pouquinhos, misturando muito bem. Até chegar a espontas. O recheio ficar bem juntinho. E não ficar espalhado. Vamos fazer o seguinte. Eu vou reservar esse recheio. E vamos voltar para a massa. Com o estilo de uma balança, vamos dividir essa massa em duas partes iguais. Vamos pesar aqui primeiro, pra ver a quantidade que deu de massa. Deu aqui, gente, 1 kg. Deu aqui 1,8 kg. Dividido por 2, 900 gramas de massa. Ó, uma parte você vai reservar. E a outra a gente já vai colocar a mão na massa. E começar a preparar. Vamos ver aqui se eu acertei. Ó, quase. Com o estilo de um rolo, vamos abrir muito bem essa massa. Não precisa untar a bancada, né? Uma massa mais amanteigada. Ela não gruda. É uma massa muito boa de trabalhar com ela, gente. Uma massa excepcional. Massa bem aberta. Olha, agora eu vou te ensinar um segredinho aqui que vai facilitar pra fazer a empada mais rápido. Você vai pegar uma forma. Mediu, gente? Viu? Passou um pouquinho? Beleza. É perfeito. É isso que é a ideia que acontece aqui. Que a massa, ela passa no tamanho da forma. Pra facilitar pra gente colocar a massa aqui dentro. Vou utilizar a forminha de empada com a capacidade pra 100ml. Essa aqui é a forminha de empada número 1. Agora, você vai fazer o seguinte. Igual eu falei pra vocês, não precisa untar a bancada, né? É uma massa mais amanteigada. Ela não gruda. Aqui, ó. Você puxa aqui dentro. Olha aí que facilidade. Só acertar certinho aqui. Beleza. Aqui eu coloquei 12 forminhas de empada. Eu tenho poucas forminhas, mas depois eu vou pegar essa massa que sobrar aqui e fazer de novo. Ó, agora você pega um pedaço de massa. Olha aí que jeito que você vai fazer a empada bem rápido. Pegou, ó. Conchega a massa aqui dentro. E vai pulando pras outras forminhas. Viu só, gente? Quanto é prático pra fazer essa empadinha. Olha só. Colocou aqui dentro. Aconchegou a massa certinho. Agora é só colocar o recheio. Empadinha super recheada. Vamos fazer o seguinte. Reservar. Voltar aqui pra aquele outro pedaço de massa. E fazer o mesmo. Abrir muito bem. Vamos lá. Pra fechar vai ser o mesmo. Você vai pegar a forma. Vai medir, ó. Viu que passou do tamanho da forma? Perfeito. Agora vamos pegar a massa. Com bastante delicadeza. Pega a massa. Vem aqui, ó. Não precisa apavorar, né, gente? Vai devagarzinho. Fecha certinho. Ó, vamos tirar o ar aqui da massa. Vai jogar no ar. Vai apertando. Tá vendo? Como é que é fácil fazer, gente? Aqui é só. Tirando o excesso. Olha só. A praticidade pra fazer essas empadinhas. Fechamos aqui, gente. Ficou perfeitíssimo. Agora vamos fazer o seguinte. A parte principal dessa receitinha. Você vai pegar um garfo. Vai fazer um furo aqui no meio, né? Geralmente elas entram ar. Geralmente elas vão desenvolver no forno. E elas podem acabar saindo a tampa. Se você pegar um garfo aqui e furar aqui no meio. Vai evitar esse problema. Agora é só pincelar a gema. E levar pra assar. Forno pré-aquecido a 150 graus. 20 minutinhos com forno turbo. Forno convencional que é o forno de casa. Pode pré-aquecer a 160 graus. Mais ou menos 35 minutos. E agora é só assar. Voltamos, turma. E voltamos para a melhor parte do vídeo. É hora de experimentar essa delícia. Deixar vocês com água na boca. Vocês viram só que jeito simples e fácil de fazer empada. Um jeito super prático. Tenho certeza que vocês vão arrasar agora umas empadinhas. Vamos lá, gente. Espero que eu mostre essa massa deliciosa pra vocês. Há várias receitas de empada. Receita com massa podre. Eu prefiro essa massa. Ela é bem mais fácil de trabalhar com ela. Fácil de soltar. Não precisa untar a forminha. A minha sugestão de venda. Você pode vender a 5 reais. Essa receita rende 35 empadinhas. Com a forminha que tem a capacidade pra 100 ml. Essa aqui é a forminha número 1. Essa receitinha rende 35 unidades. Sugestão de venda, 5 reais. E olha só, gente. Que receitinha maravilhosa pra você arrasar nesse final de ano. Super recheado, né? Vocês viram que a gente teve dó, não rechei, não, gente. Rechei sem dó. E olha só. Que resultado final. Fala a verdade, hein. De 0 a 10, receitinha merece o 5. Não merece, não? Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Mas eu estou esperando vocês no meu próximo vídeo. E vamos acabar o vídeo aqui da melhor forma. Gente, peço uma receitinha perfeitinha. Massa super sequinha. Essa calabresa defumada foi o diferencial dessa receita. Que deu aquele toque final e deixou extremamente saborosa. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. E até o próximo vídeo.